Eu acho que um dos movimentos culturais principais, ele é um movimento chamado Rebético. O Rebético vem de Rebetis ou Rebelos, Rebelos é o rebelde, ele era conhecido como o mau sujeito. A cultura, em síntese, a cultura dos excluídos, dos marginalizados, que alavancou a música e a dança popular grega. São danças que surgem na Ásia Menor, uma região, hoje atual Turquia, República da Turquia, mas que foi habitada por gregos. E esses gregos, no começo do século XX, 1922, mais precisamente, eles foram expulsos dessa região, porque tentaram se insurgir contra a ocupação que existia na época, a ocupação turca, eles ocupavam essa região. E isso foi mal sucedido. Daí que eles foram expulsos e quase um milhão de gregos, eles, da noite para o dia, tiveram que sair das suas terras na parte oriental, na Ásia Menor, e migraram para a parte ocidental grega. Então, os refugiados, quando chegam na Grécia, via principais portos, como o Pireus, o Tessaloniki, eles se encontram numa situação de extrema pobreza, mas eles têm uma bagagem, essa cultura da Ásia Menor, e isso é um choque cultural, isso é uma coisa que choca, porque é uma música muito diferente, é uma cultura muito diferente do que estava acontecendo. Esse movimento cultural que vai surgindo, ele encontra resistência por parte dos gregos, inicialmente. Mas, aos poucos, isso vai se tornando, isso vai permeando a sociedade, essa música começa a se desenvolver, começa a entrar no gosto das pessoas, eles começam a tocar, a se profissionalizar, principalmente. E acaba acontecendo uma coisa muito parecida com o que aconteceu em outros lugares, como com o tango, na Argentina, com a presença do compadrito, que era o malandro do tango, o malandro nacional aqui, o brasileiro, o malandro carioca, do samba. E esse malandro grego também aparece, então é também, ele acaba virando um estereótipo que passa a ser seguido, como forma de falar, forma de se vestir. E aí, claro, ele vira um sucesso tão grande que a indústria fonográfica chega, entende isso como uma coisa que se vende, e eu acho que a partir daí começa a acontecer o declínio dessa cultura, porque ela passa a ser comercializada, como acontece em qualquer outro tipo de cultura. Mas esse movimento rebético é o que origina, o que hoje a gente pode chamar de música popular grega, música e dança popular grega. Obrigado.